Ela ainda era criança Pela sua pouca idade a felicidade estava em seu coração Mas o tempo foi passando e ela encontrando a decepção Mas o tempo foi passando e ela encontrando a decepção Na porta do orfanato, certo dia ela foi encontrada Sem abrigo entre a morte e a vida Embrulhada numa folha de jornal Na porta do orfanato Numa noite quando madrugada Sem piedade seus pais a deixaram Simplesmente por ser anormal Muitos anos se passaram e aquela menina Todos os dias A tarde entrava na igreja pra fazer seu pedido E a sua oração Até que num dia chuvoso Aquela menina a graça recebeu Suas muletas caíram E o grande milagre aconteceu E cheia de felicidade Pela sua cura ela agradeceu Na porta do orfanato Certo dia ela foi encontrada Sem abrigo entre a morte e a vida Embrulhada numa folha de jornal Na porta do orfanato Numa noite quando madrugada Sem piedade seus pais a deixaram Simplesmente por ser anormal Música Música Música